Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer aquele vídeo que eu sempre faço aqui no canal todo mês, que é o melhor monitor 144hz, 165hz do mês. O primeiro é o que eu mais recomendo aqui, o LG UltraGare. Por que que ele é o que eu mais recomendo? Porque ele tem a menor incidência de ideia de pixels, então você compra tranquilo. Ele tem um painel IPS muito bom e ele tem uma das melhores custo-benefícios do mercado, porque o preço que era 1.300 caiu para 1.050, então a galera que comprou aí mais caro, infelizmente perdeu uma grana, porque agora ele tá mais barato. E nesse preço aqui ele é bem bacana, ele vem inclusive com a furação VESA para você colocar aí, fixar ali na parede, se quiser. Tem ajuste de altura e tudo mais, então ele é bem bonito, mas principalmente ele é bom, né? E as avaliações aqui na Kabum falam sobre isso. Eu vou deixar o link dele na descrição, espero que você aproveite a promoção aí, né? Caso esteja querendo um monitor, não tem erro, esse aqui é um ótimo monitor. Mas se você quer economizar um pouco mais, você pode ir numa opção diferente. Porém, uma coisa importante, tá? Esse UltraGare aqui, ele tem um painel IPS, então ele é muito bom para quem vai jogar em console, para quem vai jogar, por exemplo, ah, vou colocar o controle ali, vou jogar na cama, longe do monitor. Ele tem um ângulo de visão melhor, porque ele é IPS, então quando você tá longe, quando você tá meio do lado dele, você consegue ter uma nitidez, uma beleza de imagem melhor, ela distorce menos. Esse segundo aqui, ele é um painel VA, é, de uma marca muito boa, a Husky só faz produtos bons, tá? A gente tem que elogiar, não tem parceria nenhuma com eles, gostaria muito, porque os produtos são bons, é, mas esse painel VA, ele é perfeito para quem vai jogar de frente para o PC, só que se você for jogar, por exemplo, longe, num console e tal, por ele ser curvo e por ele ser VA, você já vai ter um pouco de, da visão um pouco distorcida, muito longe. Então ele é realmente para quem vai jogar no PC sentado na frente dele, aí não tem problema nenhum, ele é perfeito, tá? Nessa questão. Esse monitor aqui, ele custa 750 reais, cara, e ele, por incrível que pareça, tem um painel VA de ótima qualidade. Nesse preço, cara, tá muito barato, muito barato mesmo, são 179 avaliações e você não vê ninguém reclamando da qualidade da imagem, porque ele é um VA bom mesmo, tá? Então a Husky faz produtos bons e ele tem um ótimo, ótimo, mas um ótimo, excelente custo-benefício. Se você não quer gastar muito, você quer um monitor bonito, de 23.6 polegadas, é, e que tem, e que caiba no seu bolso, com certeza o HGMT 000 da Husky, né, o monitor game Husky Snow, é o que você procura. Ele é excelente mesmo. Também vou deixar o link dele na descrição. Lembrando que eu recomendo ele mais para PC, porque no console, se você for jogar de muita distância, assim, 4, 5 metros, ele vai distorcer a imagem. Então é bom jogar, é para quem joga mais perto do monitor, tá? No PC não tem problema nenhum, ele fica perfeito e muito bonito, inclusive. E a gente tem aqui, para quem quer 27 polegadas, a gente tem um monitor Tough Gaming. Esse monitor da Asus, né, ele vende muito lá fora. Não é um monitor que, ah, no Brasil a Asus lançou e tal, uma versão mais econômica, não. Ele é vendido igual lá fora e vende muito, porque em termos de hardware, ele é muito bom. Então, ele tem um push lag baixo, tem uma qualidade de imagem bonita e o preço dele baixou bastante. Ele era bem mais caro e ele vendia mesmo sendo mais caro. Não à toa que ele tem 216 avaliações aqui na Kabum. Muitas dessas avaliações são de pessoas que compraram ele por 1.700. Eu já fiz vídeo aqui no canal recomendando esse monitor por 1.600, 1.700 reais. Por quê? Porque se você ver qualquer review gringo em qualquer outro país, por exemplo, Europa, Estados Unidos, esse é um monitor que faz sucesso. Ele é um monitor... Europa eu não tenho certeza, mas nos Estados Unidos eu já vi muitos elogios a esse monitor na Amazon. Então, ele é um monitor muito bom. Não tem erro. E quando você testa ele pessoalmente, você vê que a qualidade de imagem é muito boa. O input lag dele é muito baixo e é excelente. Não tem o que falar sobre esse monitor, tá? E então nós temos também outra opção para quem quer um monitor de 27 polegadas, que é o UltraGuard de 27 polegadas. Se ele é o melhor de 24 polegadas, ele também é o melhor de 27 polegadas. Em questão custo-benefício, tá? Muito bom. Entre ele e o Asus, eu acho que por uma questão só de design, eu preferiria o Asus, tá? Mas na mesma faixa de preço, você pode escolher aquele que te agradar mais, tá? Não tem muito mistério nisso aqui. São os dois últimos monitores que eu mostrei, né? O Asus e esses são IPS. Então, você vai poder usar em console, vai poder usar no PC e tal, sem se preocupar com a visão. Vai poder virar o monitor para assistir uma Netflix com os amigos, né? Ah, vou colocar o monitor aqui como se fosse uma TV para assistir uma Netflix. Aí você liga uma caixinha de som do PC, fica perfeito porque são painéis IPS de ótima qualidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Todos os links estão na descrição. Muito obrigado pelo apoio, tamo junto, valeu e fui!